Vem curtir o melhor repertório, gente! Não vou te prometer dar um garrão, vou não Que a gente vai morar numa mansão, vai não O luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Eu não tenho carro bom Moro no cantinho alugado É só uma sala e um quarto Mas tem amor pra todo lado Não vou te prometer dar um garrão, vou não Que a gente vai morar numa mansão, vai não O luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Arrocha, arrocha Aperta gostosinho Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto